Fulte B-Miner! Isso, mas acho que não é verdade. Obrigado nas vidas pra vocês aqui, pessoal. Nosso técnico-red, guitarrista, organizador de eventos, borrageiro, farmacêutico, troca a lâmpada. O careca mais lindo do que o cara. Uma maçaneta. Por um caminho também. Um dia vão ficar com ele. O que eraences? Nunca voltou! Mary toda... Maravilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.